Eu tenho a certeza que se você clicou para assistir esse vídeo, você deve estar pensando com muita curiosidade o que esse cara vai falar ou que besteira esse cara vai falar, né? Mas olha, antes que você me condene ou fique afoito, eu quero te dizer que o que eu vou te falar aqui, o conteúdo que eu vou te passar, ele não é meu. Ele é simplesmente de um senhor chamado Philip Kotler e escreveu esse livro que você está vendo aí, Marketing 4.0, e é desse livro que eu estou extraindo esse conhecimento, que eu inclusive quero te indicar a ter, né? Inclusive, mais uma aspas aqui, o meu curso palco digital não é 4.0 à toa, né? Você que faz parte, você sabe da correlação que existe. Mas antes é importante falar o seguinte, quando a gente fala de conteúdo viral, a gente está falando de uma ferramenta, é um recurso. Assim como você tem uma rede social, como você tem, sei lá, a paleta da sua guitarra, o marketing viral, o conteúdo viral é um recurso usado dentro de uma estratégia. Se engana quem pensa que uma música, uma ação, ela só é viralizada, ela só ganha as massas de forma empírica, sem um controle. Existe, obviamente, esse fator, o fator desconhecido, inesperado, você criar uma ação e essa ação, esse vídeo, esse post, alcançar milhões de pessoas sem você nem perceber e esperar isso, claro. Mas existem ações criadas hermeticamente com esse foco, com essa estratégia. Olha, não seja ingênuo de não acreditar nisso, meu amigo. Uma certa vez até me criticaram, me olharam de lado num congresso que eu participei, num evento, quando eu sugeri que a gente falasse sobre viral, conteúdo viral. As pessoas, não, mas conteúdo viral não existe, não se pode prever e tal. Mas é uma ciência, né? Essa que é a verdade. Philip Kotler não me deixa mentir. Mas sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vou te passar aqui, sobre a visão de Philip Kotler, três ingredientes que não podem faltar em um conteúdo que você quer que passe para milhares e depois milhões de pessoas. A primeira coisa que um conteúdo viral precisa ter é o fator surpresa. Ele precisa ser inesperado. E quando eu falo inesperado, ele precisa ser inesperado realmente. Pensa comigo, se você está imaginando criar uma ação e lá no seu subconsciente ou lá no seu consciente você pensa assim, cara, eu acredito que não todo mundo, mas uma boa parte das pessoas que vão ver o que eu vou fazer, eu acho que já viram isso em algum lugar. Cara, para e pensa em algo que você tenha certeza que ninguém viu. Eu não estou falando aqui do fato em si, né? Você pode juntar dentro de uma ação diversas situações que já são vivenciadas pelas pessoas, mas que juntas soam totalmente diferentes. E eu vou te mostrar casos reais no final desse vídeo. O segundo ingrediente é o seguinte, essa ação precisa ser desencadeada pelas pessoas que vão ser alvo da ação. E sem essa participação delas, isso tem que ficar muito claro para essas pessoas, essa ação não aconteceria. E o terceiro ingrediente é o seguinte, né? Por participar dessa ação e ser pedra fundamental nela, essa experiência precisa dizer o seguinte para o seu público. Cara, isso está me fazendo me sentir tão bem, é uma experiência tão diferente, que eu quero falar para mais pessoas. Quando você tem esses três ingredientes dentro do seu conteúdo, você tem um conteúdo viral. Eu vou te dar dois exemplos de ações que reúnem esses três ingredientes. A primeira eu vou falar aqui da Amanda Palmer, que eu já falei em alguns vídeos aqui no canal. Uma cantora independente de música alternativa, que tinha sua base de fãs concentrada no Twitter. Ela tinha um engajamento muito grande no Twitter pessoal. E ela resolveu criar uma ação que pudesse mobilizar essas pessoas de uma forma única. O que ela fez? Ela anunciou no Twitter que estaria escolhendo algumas pessoas para estar fazendo um show naquele mesmo dia. E naquele dia ela ia liberar o endereço para toda a base que estivesse presente comparecer. Ela escolheu um fã no Twitter e perguntou se poderia estar fazendo um show solo particular na casa dela naquela hora. Disse o horário, passou o endereço e pediu para as pessoas comparecerem. O resultado foram fãs que estavam na região da cantora comparecendo de forma louca, grandiosa, no show, no evento. Durante o evento as pessoas compartilharam que estavam ali presentes participando. Quem não pôde estar presente se engajou e isso tomou proporções descomunais. Ou seja, uma ação totalmente inesperada. Imagina você sair do trabalho e ver ali, olha, agora 5 horas da tarde eu vou estar em tal lugar, venha me ver. Muito bacana. Segundo, uma ação que dependia literalmente dessa pessoa ou dessas pessoas, sem essas pessoas não adiantaria nada, não teria show. Essas pessoas se sentiram parte ali do projeto. E terceiro, por se sentirem parte do projeto, essa experiência causou nessas pessoas um impacto tão positivo que elas falaram, cara, eu preciso mostrar isso para as pessoas. Eu gostei tanto, eu me senti tanto ali que eu preciso falar para todo mundo como é que eu estou me sentindo. E um outro exemplo é o Foo Fighters, que eu já falei aqui, inclusive, nesse canal, que criou uma turnê em garagens de fãs. Uma ação totalmente inesperada que precisava de pessoas ali próximas para acontecer e contava com essa experiência que o público teria para poder disseminar o conteúdo. E foi o que aconteceu também. O Foo Fighters utilizou essa estratégia para lançar o álbum Wasting Light. Antes de lançar, eles fizeram turnês em garagens para gerar esse boca a boca dos fãs. E logo na sequência, um mês depois, saiu Wasting Light, que foi um dos álbuns mais populares da banda até hoje. Então, três dicas de Philip Kotler com exemplos para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não me conhece, não conhece o trabalho do palco digital, vou deixar os links aqui embaixo. Se você quer se tornar um dos meus alunos no curso também, vai ter link, vai ter informação para você participar. Fico por aqui, deixe seu comentário, enfim, compartilha, viraliza esse vídeo se você se sentir parte dele. Eu fico por aqui, te vejo então no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri